Vamos buscar aí para 2021 colocar o Papo com o Mamute em podcasts também. Olá, piloto, beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de motocicleta e empresário, um dos sócios fundadores da 2MT Motor Style e sócio da 2MT Motorsports, a Macacões 2MT, como muita gente conhece. E também tenho esse humilde canal aqui no YouTube, onde a gente fala muito sobre motociclismo, temos todas as segundas-feiras o Papo com o Mamute, eu, Dr. Pablito, onde falamos sobre motofelocidade, sobre muitas coisas relacionadas ao mundo das duas rodas e agora, para 2021, a gente está com mais alguns planos aí, muitas coisas estão acontecendo e eu tenho, vocês devem estar vendo esse monte de caixa aqui, um monte de... um monte de encomenda que chegou do Mercado Livre, na verdade não chegou tudo ainda, tem algumas coisas que vão chegar ainda, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essas caixas aqui, olha só, é um caixa, pacote, algumas coisas, vou abrir esses pacotes aqui e aí depois eu vou explicar o que que está acontecendo, porque essas encomendas aqui são para o canal. Beleza, deixa eu abrir aqui, já peguei um estilete, vou cuidar para não cortar o dentro, porque eu sou campeão em fazer essas coisas. Quem acompanha os vídeos sabe que de vez em quando eu estou me cortando, estou me machucando. Vamos lá, primeiro pacote, deixa eu jogar aqui, primeiro pacote, isso aqui são espumas de microfone, é isso aí, muita gente está reclamando há bastante tempo do áudio do Papo com o Mamute e estão reclamando com razão, muitas vezes o áudio não está legal e eu estou fazendo um upgrade para ver se o áudio melhora. Vamos abrir essa caixa aqui agora, uma caixinha legal, vamos ver o que temos dentro desta caixa. Pesquisei bastante antes de comprar e achei esse kit aqui com três microfones, e de agora em diante nós vamos usar microfones individuais no Papo com o Mamute, porque acho que vocês merecem um áudio melhor. E pensando nisso, deixa eu ver que lado que abre, acho que deve ser assim. É, deve ser assim. Olha só galera, temos microfones agora, microfones dinâmicos. Cara, microfone legal, pesadão. Muito legal, vamos ver como é que funciona isso. A gente desrosqueia, acho que coloca a bateria nele. Ah, não, ele é sem bateria. Interessante, interessante. Vamos ver qual que é então. É, eu achava que ele era com bateria, não é com bateria, mas beleza. Altos microfones, vamos ver aqui como é que ele vai funcionar aqui. Espero que funcione bem. Espumas de microfone, microfone. O que é isso aqui, meu Deus? Esse aqui eu já não estou lembrado o que é. Caraca, isso aqui não é para o canal não, velho. Isso aqui não é para o canal, tá? Já vou explicar para vocês o que é isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Muita gente já viu nos vídeos anteriores que a partir de agora eu vou começar a pedalar. Eu ganhei uma bicicleta speed, né? Uma bicicleta, uma bike muito legal. E eu vou começar a pedalar. E aí eu estava batendo um papo com o Eric, né? O Eric Granado, que está passando os dias aqui em Floripa. E aí ele me deu o toque de eu comprar uma pomada para assaduras. Porque vai assar, sim, entre as pernas quando a gente vai pedalar demais. Então, já estou com a pomada pronta. Isso aqui nem era do canal, mas está aqui. Já que está aqui, comprei dois tubos. Vamos lá. Chegou. Já posso pedalar em paz. E isso aqui, vamos ver agora o que que é essa caixa maior. Vamos ver o que que é essa caixa maior. Trazendo mais coisas aqui. O que é isso? Ah, beleza. É isso aqui. Isso aqui são mais dois pedestais móveis, como esse aqui, para microfone, né? Então, agora a gente vai ter três desses pedestais. Um para cada integrante da mesa. E caso a gente tenha convidado, vai ter um outro pedestal sobre essa lente ali, que é um pouco diferente. Mas todo mundo vai ter microfone. Então, aqui está um. Aqui está outro. E esse aqui eu já tinha comprado antes para fazer um teste. Rapaziada, upgrades aí para o canal. Vamos buscar aí para 2021 colocar o Papo com o Mamute em podcast também. Ou seja, vamos retirar o áudio dos programas. Ele vai continuar funcionando normalmente nas segundas-feiras no canal do YouTube, mas a gente vai dar um jeito de tirar o áudio e subir ele para um podcast também. Então, vai ser algo diferente aí para quem quer consumir o nosso conteúdo, quem quer ouvir, né? Durante o rolê de carro aí, às vezes fica parado no trânsito, não dá para ficar assistindo. Vai poder botar o podcast e vai conseguir aproveitar da mesma forma e agora a gente vai caprichar mais no áudio justamente por isso. Beleza, rapaziada? Esse foi o videozinho de hoje, só mostrando os upgrades que a gente vai fazer para o canal do YouTube para criar também esse conteúdo de podcast que eu acho que é muito legal para vocês. estou de regata porque estamos em férias, férias na verdade não é o caso porque eu estou trabalhando todos os dias. A 2MT está colocando uma loja aqui em Florianópolis, aqui em Jureria Internacional. A 2MT Concept Store logo, logo está inaugurando. Quem acompanha o meu Instagram está vendo que eu estou todo dia lá na obra, estou fazendo um monte de coisa lá, instalação de área, tem tudo, paredes, são móveis, piso, cara, tem muita coisa. Então, se você não me segue no Instagram, segue aqui que você vai acompanhar todas as coisas que eu faço lá em primeira mão e aí você também vai saber quando vai ser a inauguração da 2MT Concept Store em primeira mão. Outra coisa, logo, logo, muito em breve, a 2MT Motorsports também estará lançando o seu site com o e-commerce. Ou seja, a gente vai abrir o site, vai inaugurar o site muito próximo à inauguração da loja também, então você vai ter a experiência de poder adquirir os produtos da 2MT Motorsports diretamente no nosso site, no nosso e-commerce. Vai ter os macacões de linha lá, tamanho padrão, você vai poder também já adquirir o macacão personalizado e aí sim o pessoal vai entrar em contato com você e vai fazer toda a parte de customização. Tem muita coisa, muita coisa, então fica ligado aqui no canal, se você não está inscrito, se inscreva aqui porque tem muita novidade vindo por aí. E 2021 está só começando, daqui a pouco começam os ordenados, começam as pistas e a gente volta para a rotina de treinamento. Vou mostrar alguma coisa dos treinos de bike também, tem muita coisa. Valeu, rapaziada, ficamos por aqui, um grande abraço e acelera! E aí